Deus está aqui no meio de nós No trono, no templo, na adoração Em Jesus, o rei, em nossos corações O seu santuário de graça e poder É o rei, o mar, a jurar pra vida eterna E o fogo incendiar de amor e paz É Deus nosso Pai, é Cristo Senhor É o Espírito Santo, vamos soltar Trazendo pra nós a glória de Deus Deus está aqui no meio de nós No trono, no templo, na adoração Em Jesus, o rei, em nossos corações No seu santuário de graça e poder É o rei, o mar, a jurar pra vida eterna É o fogo incendiar de amor e paz É Deus nosso Pai, é Cristo Senhor É o Espírito Santo, vamos soltar Trazendo pra nós a glória de Deus É Deus nosso Pai, é Cristo Senhor É o Espírito Santo, vamos soltar Trazendo pra nós a glória de Deus Amém 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 Obrigado.